Então vai em Tempori, então está bom para mim isso cortinho, dizemos a palavra hoje, na firma Tempori, acordo de Amade Lué entre líderes sindicais e líderes empresariais, tal qual o nosso papo de lante, tanto na doida bom e líderes, não é o acordo, está com o namorado com o outro. Exato, é o acordo da firma, o acordo da firma no ano 97, já? O quarto de ano 97. Ante esta boa história, passou a obviar, mas tem de coisa, como Morosa, e Tempori, e o diálogo que chega na G, está tem mais durado de ter bom. Por exemplo, a primeira firma com a vitamina Guilherme, está lá e na Capriles, de banquete, na Tataia, Cabe de Comércio, vem e sim. Ante o dia outro bando, nos tem Cabe de Sindical, CGT6, e as escala. Já? Que vem, é tempo de acordo firma. Ah, ou? Já sabe que é falha? Su pari de dia, ela é falha. Ante, então, ela é falha. O que é que tu vês? Eu vim de maneira chiquada, 13 mil antes de hora, está tem privatização, lá em dois filhos. Ante, eu vou postar-me saque, privatização, E tra a hora lá, tá? Ante, despedi, um pari de dia de guerra, nós vai na, nos teus colegio, nós me desatendem, se eu, sabe? Neste paro privatização, Neste paro, já, para tê de nós, participação. Ante, ora, a paz, mais ou menos, uma hora, como está para aí, lá, como os avisadores, de todas as barras, aqui, o porto, tanto, já foi, como, o padel, o direita padel, o tur, o diputado, o reputante, o Coribai, Ante, tanto, um desastre, e, assim, isso, assim, Ante, e, hoje, o casal, a, 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 o seguinte protocolo, o protocolo de participação. Então, é, o que vai, entre o governo, do território insular de Corzão, o estir, o grupo, e o team de coordenadoras sindicaturas, que representam a sindicaturas, a, 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 o STK, STK, O, STTK, UGTK, K, o que é preciso entrar, não? Aqui não há a participação. Papai senta na mesa, senta diálogo social, mas senta, tende, entrado, aqui dando nota. A citada não passa, mas o que passa? Ora o discurso, a vir e parar com a verdade falta, falta um par de nós. Ora a consulta, a outra pessoa, ou não, para botar em boca, para botar de um país, e do lado de turbada, vamos atender, dentro da outra boda. Então a rica, dentro da outra boda também. Então, assim, muito acorda, nós atender, um dia de estúdio, um weekend de estúdio, no Hotel Habitat. Só que a pessoa está acorda, então, aí deram, não se sabe, com a resolução. Esta resolução, de dia de estúdio, sindicato, não? Afiliar a Câmara Sindical, de CGTC e SSK, já sabe, no 20 de abril, em 2002. Estou aqui, a decidir, que sistema, para botar um bom diálogo social, deve ser estar tripartido. para o seu sistema, para o seu sistema, duradou e trabou, para botar um bom diálogo social, bom estar em conta, com a cultura e partida, durante o seu país. Então, é assim, a sociedade. não se sabe, não se sabe, ok? Nós também, é o dia de diálogo social, tripartitismo, maneira, nós está querendo, isso está. Aqui está a base, de convenção, 144, e resolução, e recomendação, 152. Então, hoje nós há um experto que tem por aí, não sei dizer, como estávamos dizendo hoje, para isso de amanhã, não é falha, mas não falha. Então, a busca tem por aí, está na universidade, na Timbali. Então, nós avisamos que é um experto de trecemento de... Então, nós não somos inimigos, mas não estamos pensando em outro junto. Então, é sempre junto. Então, agora eu explico, para nós chegarmos a algo bom, nós temos muito algo, uma vez. Então, nós ficamos preparados três horas lá, para ser que não te falem. Então, eu digo, nós vi um protocolo para a promoção, para o diálogo social. Então, é muito importante. Eu disse que se é umター da sua mesa, para nós conseguirmos, nós, deemprego, que vocês podem terem terem em cuenta com alguma coisa. Entre outros, nós temos muito tempo de madurar, que você nos espetar, nós vamos soltar a mesa, nós vamos tentar as outras coisas. E nós vamos ter terem em cuenta com certas regras. Então, aqui nós apuramos a valor clave. e que coisa me salve a não ser bem valor próprio porque há também um problema para não ser bem está só a ver não sabe o que está o que é que está o que é que está então está bom com a minha mente não se apontar internacional agregado é respeito muito vamos ter que ter cuidado com ele porque para respeitar vamos ter que respeitar honestidade vamos estar tão honestos mas o que está fácil um bocalho uma coisa então não está bem bocalhado então para votar uma coisa séria está suficiente olha isso solidariedade não se tem parte de solidariedade que haver conjuntamente que chegará algo sério sinceridade está sincero mas o bocalho não doi trabalho ao governo amanhã o momento está dando de jeito sobre a bagagem então não está tildado amanhã como está bagagem está acabando então e como é que está capaz com essa coisa foi o diálogo social que começaram na Suíça para ter cuidado com ele se você conseguir algo sério nos tem compromisso vamos ter que comprometido como devem transitar como devem ver perseverança vamos ter sabe que não está 1, 2, 3 não está aí que vem tanto de algo sério tratou está me sabe como é que vai comprar é que está dando certo etc durante dois trempos então eu me disse ah você é sindicato não tem que ter dois bairros não sabe o governo também é que está subindo e eu me disse não eu me confio não então volta de simbolo isso é outro é verdade mas o hobby de nós é indisciplinar eu tenho uma reunião para oito então eu me disse não é bom então eu te vou dizer agora eu vou reclamar a mim e eu te digo se você está me incomodando então eu vou sair e vai mesmo e sabe também mais então nós falta cambiando nosso tempo conversar com o outro porque isso é outro é verdade senão eu não te logra nós temos responsabilidade e o último interdependência com os turcos dependem de outro o mundo aqui não pode ir mais com o tipo só assim só aça aça agora vira é país independente na televisão pode ir independente em nosso tempo não é de nenhum lugar em América ver que te trago a tua rede isso não pode que menos eu te compro de e sabe com os turcos e tem de outro então de uma comunidade não tem de foi é sindicalista tratou durante o tempo não tem de macarão não tem de louco não tem de drogadito não tem de tudo então eu te digo sim porque assim eu te digo trago eu te digo assim então assim está o qual chega na é protocolo combustível irmão não tem de não tem de carrega do louco é o qual não tem de chega a liberdade está a com a turco vier turco não tem de desac desac turco não tem de o que nós temos compromisso para perdão para chegar a un país Para respeitar A maioria de nós estávamos Como que era o oposto Vão para eleição Vão, vão, vão Curir a campanha Então, eu vou te dar uma missa Então, irmãos, eu vou te dar uma coisa Agora, chega com o que é internacional Na AIU, United Nations Não tem nenhum país Agora aqui Com outra Com outra participação De parte da sociedade Tem alguma coisa que não tem durado Mas se não tem A sobrecomunista Ou, vamos, vamos, vamos Um regime militar Ou, o que seja Mas não tem existido mais Como tem governação Sem participação A presidência de governança